Um dos dias mais esperados de um casal é o casamento, o dia do casamento. Mas acabou sendo um pesadelo em São Paulo. O homem e a mulher planejaram por meses esse dia. Contrataram vários serviços e entre eles o do buffet. Mas deu tudo errado, porque na hora do casamento, na festa, nada do buffet. E aí, sobrou trauma e prejuízo financeiro. Vamos ver. Antes de subir ao altar, a noiva chorou. E não foi de felicidade. A gente que vai casar, a gente vai chegando perto do dia, a gente vai ficando ansiosa, mas é uma ansiedade boa. No meu caso, não foi. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito, eu fiquei sem dormir umas três noites. Porque, infelizmente, é uma coisa que é para ser o dia mais especial das nossas vidas, né? E aí, se tornou um tormento. Casar era o grande sonho de Stephanie e Caio. Os dois se conheceram em 2020. Da paixão veio o amor e respeito. Os anos foram se passando e eles tiveram a mesma ideia. Em outubro do ano passado, o casal decidiu de uma vez por todas que era a hora de ir no cartório e assinar o casamento. Também escolheram fazer uma festa para 80 pessoas em uma chácara. Foram meses de planejamento. A escolha das rosas, do bolo, da decoração e também da comida que ia ser servida para essa quantidade de pessoas. Por uma indicação, o casal decidiu olhar as fotos do buffet na internet. Os registros eram lindos, com espaços organizados e com uma comida de dar água na boca. Ele veio até a nossa casa, a gente fez a degustação, gostamos bastante. O tratamento era de primeira. E, segundo o casal, foi o proprietário do buffet que fez toda a tratativa do contrato. Na hora de assinar, acertaram todos os termos. Os noivos pagariam R$ 4.500 por toda a fartura. Foram R$ 1.000 à vista e o restante dividido em 10 vezes. E detalhe, faltam só duas parcelas para quitar tudo. Mesmo com os pagamentos em dia, num momento de subir no altar, o banquete não chegou. Nessa hora, a gente teve que manter a calma e pensar numa segunda alternativa, numa segunda opção. Correr atrás das coisas, de comidas, pedir uma ajuda para a nossa madriã de casamento, que é a nossa cunhada, para a nossa família, nossos pais e foi assim. A frustração não foi superada pela vontade de casar. Mas fato é que o casal teve prejuízo em dobro. Além da dor de cabeça e ter que ir atrás de uma alimentação improvisada, depois de ambos dizerem sim, começava mais um problema. A de tentar receber de volta os R$ 4.500 pagos. Eu entrei em contato com ele, eu mandava mensagens. Através da menina também, que foi uma das pessoas que indicou ele, ela também falava para ele me responder. Mas a gente continua sem resposta. Durante a tentativa, o casal decidiu apelar para as mídias sociais. Foi aí que encontraram outras pessoas que dizem ter sido vítimas do mesmo buffet. As pessoas reclamaram bastante de sonhos destruídos, né? Pessoas que ficaram traumatizadas, não queriam fazer mais eventos por conta disso. Nossa equipe tentou contato com o Cristiano. A filha do desfile de guerra de colírio, não é em pé de ser brincado. Foi para a caixa postal o telefone. O caso de Stephanie Caio se tornou investigação para a polícia civil, que agora trata o assunto como estelionado. Enquanto tudo é esclarecido pela autoridade policial, as vítimas esperam receber a quantia investida num sonho que agora ficou para trás. Além do nosso dinheiro de volta, também que ele pague pelo que ele fez e que ele não continue fazendo isso com outras pessoas, né? Porque ele está mexendo com o sonho das pessoas. Tem que ter reparação, né? E responsabilidade de quem age assim.